Olá, tudo bem? Agora, olha, já é o nosso quarto encontro. Que legal, espero que você esteja gostando. E o que você está gostando? Está te ajudando? Você está aprendendo? Você está conseguindo transmitir essas informações para o seu grupo de estudos, seja na escola sabatina, seja na escola dominical, seja na catequese que você frequenta. Se você está conseguindo transmitir, você está conseguindo comunicar isso? Se você não está conseguindo, escreve para a gente. Fala assim, olha, pastor, a linguagem está, assim, a gente não está entendendo muito bem, não está conseguindo transmitir isso, compartilhar. Fala, eu quero ouvir você para poder fornecer para você informações, não para você guardar, mas para você compartilhar. Está bem? Vamos hoje, então, para o nosso quarto tema do resumo da lição. O tema é enfrentando oposições. Você já enfrentou alguma oposição? Já? Não? Olha, vamos ver como foi que esses dois grandes homens e o povo todo de Judá receberam essa oposição e como reagiram a ela. Está bem? Vamos mergulhar de cabeça nisso, então? Então, feche os olhos, vamos orar ao Senhor. bondoso Deus, nosso Pai, nos ilumina, Senhor, mais neste tema, neste assunto. Nos guarda do mal, envia o teu Santo Espírito a dirigir a nossa mente os nossos pensamentos. Dá-nos sensibilidade para ouvirmos e entendermos a tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? O verso para memorizar está em Esdras, capítulo 5, verso 5, e vai dizer, porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Daril e viesse resposta por carta sobre isso. O contexto aqui é o seguinte, os povos ao redor começaram a tentar fazer com que o povo cessasse a reconstrução. Esse aqui é o pano de fundo. Mas diz que os olhos de Deus estavam sobre o povo e, de alguma forma, os estimulava a não parar até que a ordem de parar viesse do rei. Sabe, nem sempre guarda isso que eu vou dizer. Eu já vou começar essa lição com umas afirmações fortes e eu quero que você guarde isso. Nem sempre você vai ter apoio, vai encontrar apoio para fazer as coisas que Deus te pede para fazer. Nem sempre. Guarda isso, para você não se decepcionar. Sabe, jovem, talvez você aceitou a Cristo e é o único cristão da sua família. E quando você tenta ter uma alimentação diferente, um comportamento diferente, talvez você não encontre apoio nos seus pais. Talvez você não encontre apoio dos seus parentes. Eu conheci, eu tenho alguns amigos que foram mandados embora, expulsos de casa no dia que aceitaram a Cristo. Aceitar a Cristo não é uma coisa boa. Ter uma vida mais saudável não é uma coisa boa. Mas não espere que as pessoas aprovem ou apoiem. Saiba, oposições virão. E eu digo a você, amigo, eu já comentei isso na lição número 2 e vou repetir aqui para você. Você, que é um servo de Deus, mas por algum motivo está afastado da igreja. Não de Deus, mas afastado do convívio com a sua igreja. Você, que é um cantor do evangelho, um cantor do Senhor Jesus, um pregador da palavra, um ensinador, um doutrinador. Você, que é um influenciador, que por algum motivo se afastou dos caminhos. Você, escuta o que estou te falando. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo, que hoje toca no seu coração, te chamando a voltar. O inimigo não vai deixar as coisas ser tão fáceis quanto parecem. Então, eu vou te dar um conselho e eu quero que você guarde isso. Quando você começa a se levantar para obedecer, o inimigo vai fazer de tudo para desanimar você. Guarda isso. Enfrente isso com a mesma fé que esses homens enfrentaram na reconstrução da cidade e na construção do muro. Também vai ser citado na lição que alguns povos se ofereceram para ajudar. Eles chegaram lá com papinho assim, com Neemias, sabe? Falar assim, olha, escuta, nos deixe ajudar você. O trabalho é muito grande. Mas Neemias tinha o poder do Espírito derramado sobre ele. Lembra? Ele tinha o coração voltado a Deus e ele percebeu, no nível da conversa, que não era ajuda a nada. O que eles queriam era se infiltrarem. Eles queriam se infiltrar para atrapalhar a reconstrução da cidade, para atrasar. E nós encontramos essa interpretação nos versos seguintes de Esdras, capítulo 1, versos 4 e 5, quando eles falam assim, já que vocês não querem nossa ajuda, porque eles negaram ajuda. Esdras e Neemias falam assim, a gente não quer ajuda de vocês. Nós vamos fazer pelo poder e força do nosso Deus e pela ordem do rei. Eles falaram assim, ah é? Então beleza. E eles começaram a desanimar o povo. Olha, começaram as fofoquinhas, não mais para o líder, mas para os povos ao redor. E eles começaram a falar assim, olha, não vale a pena reconstruir não, para com isso. Isso não vai fazer, vocês não vão conseguir. Olha, vai vir guerra, olha, olha. E o povo começou a desanimar. O povo estava, vou falar baixinho, tá? O povo estava com inveja. Inveja. Porque eles tinham a bênção do rei para reconstruir. Ah, meu amigo, o que a inveja não faz com o ser humano? Eu estou falando com o invejoso ou com o invejado agora? Quem é você? Quem é você? Deus, quer salvar ambos. Mas a minha preocupação é quem é você? Porque o invejoso, ele tenta atrapalhar aquilo que outros estão fazendo que ele queria fazer. E ele se aproxima para atrapalhar. Que tristeza, né? Que tristeza. Amigo, se for para você se aproximar de alguém, eu estou te pedindo isso. Se aproxima para ajudar. Se for para atrapalhar, não vá. Se o seu espírito hoje é de inveja e você quer ver as coisas darem errado, porque não é você que está fazendo. Cara, amiga, não se mistura com isso. Não mistura com isso. Ao mesmo tempo, você que é invejado, você não controla o sentimento das pessoas. Não tem como controlar. Você só precisa orar por elas. E ser humilde também. Ser humilde. Talvez a nossa inveja ou a nossa manifestação contra as coisas que outros estão fazendo, seja porque nós não acreditamos que aquilo seja de Deus ou porque não fomos chamados para isso. O meu conselho a você não é meu. O meu conselho para você não é meu. É de Gamaliel e está registrado em Atos capítulo 5 dos versos 33 a 39. Se isso que alguém está fazendo e está te incomodando é de Deus, meu amigo, se for de Deus é prosperar. Se não for de Deus, olha o que eu estou dizendo para você. Vai minguar. Então tenha paciência. Não tente atrapalhar o trabalho daqueles que foram chamados por Deus para fazer um trabalho. Se for para você se manifestar, se manifeste disposto a ajudar. Se for para atrapalhar, chore, reclame, faça o que for preciso. Lá, com Deus ajoelhado ao pé da sua cama. Porque é com Deus que você tem que tirar satisfações. Os povos ao redor sabiam que se desanimassem em Judá eles não reconstruírem uma cidade. Olha, escuta mais uma coisa que eu quero dizer para você. Olha aqui, olha os meus olhos. Quando você se levanta para trabalhar para Deus Satanás também se levanta para atrapalhar seu trabalho. Você está escutando o que eu estou falando? Quando você se levanta para trabalhar para Deus Satanás também se levanta para trabalhar. Ele também. Você trabalha, Satanás também. E ele sabe que se ele conseguir desanimar você a obra de Deus não avançará por meio de você. Nós percebemos que os povos ao redor, por ameaças e começou ali a desanimar o povo. E o povo começou a ficar desanimado, com medo de revoltas, de morte. Eles não eram guerreiros. Eles não eram. Eles eram escravos na Medo-Persa. Eram pessoas comuns. E começaram a ser ameaçados por exércitos. Eles ficaram com medo mesmo. Não estou dizendo que eles eram pessoas ruins porque tiveram medo. Mas eles tiveram medo porque não tinham intimidade com a palavra do Senhor. E quando o povo teve medo, o que Deus fez? Deus levantou profetas. Em específico aqui, Ageu e Zacarias. Tem dois pensamentos que eu gostaria de compartilhar com você. O primeiro deles é o seguinte. Deus envia os seus profetas para animar o povo a voltar ao trabalho. Porque o povo desanimou. Por falta da palavra de Deus. De ouvir a palavra. E o segundo pensamento. A oposição dos homens não atrapalha os planos de Deus. E eu falo agora a você que é líder há muito tempo em sua igreja. Você deve estar cansado, meu amigo. Você deve não suportar mais o peso, a carga que a liderança de uma igreja causa. Escuta o que eu estou dizendo para você. Deus quer aliviar seu fardo. Não desista dessa obra. Porque você só está suportando isso pelo poder de Deus. Não desista. Você está sofrendo oposição? Mas está seguindo a palavra? Fique firme. Deus fortalecerá sua vida continuamente. Não deixe os fofoqueiros e críticos vencerem. Porque a palavra de Deus não vai parar com a nossa desistência. Está bem? Bom, os profetas tinham uma mensagem, sabe? Assim, eu vou traduzir de uma maneira bem rasa, bem pobre. Está bem? Para você entender bem a palavra. Eles chegaram, resumindo assim, mastigando bem os dois livros. E trazendo para você a mensagem era o seguinte. Avancemos, pois a obra é de Deus. Não tema a oposição, porque é Deus quem está na frente. Pronto. Essa era a mensagem dos dois. Avancemos. Não vamos parar pela oposição. Vamos avançar. Vamos à frente. Vamos à frente. Quando eles viram que o povo começou a avançar e saiu do desânimo, da mornidão, esses homens começaram a escrever cartas, sabe para quem? Para o rei. E mandaram para o rei. Uma carta muito triste, desfazendo, mentindo, falando assim, ó rei, esse povo está reconstruindo, é o seguinte. Eles, pode olhar no livro das crônicas aí que o senhor tem. Eles eram rebeldes, arrumavam confusão, não pagavam imposto, não respeitavam. Eles eram horríveis, senhor. Eles eram horríveis, rei. Eles eram horríveis. O rei recebe a carta e dá uma ordem. E a ordem é o seguinte. Façam com que eles cessem a construção. Era tudo que eles queriam. E aí começa uma guerra. Uma guerra. Sabe por quê? Porque as nações ao redor queriam fazer com que eles parassem. Mas Nemias queria avançar. E aqui vem a sensibilidade e a sabedoria de Nemias. É essa sabedoria que eu peço a Deus que nos dê hoje. Sabe qual é? Existem momentos que nós temos que parar. Recuar um pouquinho. Nemias tinha essa sabedoria. Quando percebeu isso, ele segurou. Mas estava pronto a retomar. Em 444, nós de Cristo, então, vem o decreto para construir. Ah, meu amigo. E agora você imagina como vem. Um decreto dizendo que não era mais. Uma carta dizendo que era para parar. E daqui a pouco um decreto dizendo que pode reconstruir. Sabe o que foi feito? A ordem de Nemias. Sabe qual foi? Vamos continuar reconstruindo. Só que agora a gente vai de um outro jeito para o trabalho. Com uma mão se colocava um tijolo. Com a outra mão se segurava a espada. E o escudo estava escorado em alguma pedra. Porque enquanto construíam, eles tinham que estar atentos aos inimigos que queriam destruí-los. Enquanto trabalhavam, tinham que estar atentos para o inimigo. Sabe o que fez Nemias confiar que ia dar certo isso? O conhecimento que ele tinha da palavra do Senhor. O conhecimento profético que ele tinha. A confiança que ele tinha em Deus. Ao ponto de falar com o povo assim, olha, vamos. Não desanimemos. Não desanimemos. Quando viram que Nemias tinha influência sobre o povo e que faltava pouco para acabar de reconstruir os muros da cidade. Sabe o que os inimigos ao redor começaram a fazer? Começaram a convidar Nemias para reuniões. Nemias, vem aqui. Vamos negociar o que está acontecendo. Nemias, vem para cá. Vem para cá, Nemias. Eles não queriam negociar. Sabe o que eles queriam? Tirar Nemias do centro de influência que tinha sobre o povo. E através de reuniões, afastar o pastor do rebanho. Para que assim o rebanho ficasse frágil e fraco. Sabe, eu vou abrir meu coração para você. Me incomoda muito a quantidade de reuniões vazias que hoje fazemos em nossas igrejas. Reuniões em que sentamos, discutimos um monte de coisa, mas que boa parte delas não contribui para o chamado que Deus fez na sua igreja. Para que Deus chamou uma igreja, meu amigo? Fala para mim. Para que Deus chamou uma igreja, um povo? Para levar a salvação. Não foi para discutir assuntos fúteis, que não levam a pregação do evangelho onde precisa chegar. Reuniões que existem para decidir cor de um prego, ou onde vai ficar uma cadeira. Isso não vai salvar ninguém. Reuniões são necessárias, Mas devem ser com o centro evangelístico. Se é para escolher a cor de um prego, tem que ser para poder trazer pessoas para o reino de Deus. É para decidir onde fica uma cadeira? Então essa cadeira deve ser comprada, ou colocada, ou pregada, ou colada, para chamar pessoas para Cristo. E não para massagear nosso próprio ego. Para discutir assuntos que não levam a lugar nenhum. Meu desejo é que nossas reuniões eclesiásticas sejam mais diretas para a obra que temos. Sabe por quê? Porque quando chamaram Neemias, sabe qual foi a resposta de Neemias para esses reis poderosos com seus exércitos? Ele falou assim, eu não posso ir, porque eu estou em uma grande obra. Ah, Neemias, que resposta, cara! Você e eu também estamos em uma grande obra. E sabe qual é essa grande obra? Levar o evangelho onde ele não chegou ainda. É levar comida a quem tem fome, roupa a quem tem frio, água a quem tem sede, esperança aos desesperançados. É levar salvação, para quem almeja a morte. É levar amor para quem só recebeu pancada do diabo até agora. Deus chamou você, não para viver somente uma vida confortável, porque nós temos o conforto da vida em alguns momentos, mas Deus chamou você para ter um coração disposto. É seu desejo? Se envolver nessa grande obra? Participe das reuniões, mas seja direto e que sejam reuniões evangelísticas que vão discutir assuntos eclesiásticos importantes, mas que não entrem em assuntos vazios, que não levam a lugar nenhum, a não ser a discussão e divisão. Meu desejo é que você receba, assim como eu tenho pedido a Deus, o mesmo Espírito que estava sobre Neemias, para que saibamos como lidar com situações assim, para que possamos entender a vontade de Deus em nossa vida e praticar, se envolver nessa grande obra que é a pregação do Evangelho. Você tem o desejo de participar desse grande movimento, dessa grande obra? Então feche teus olhos, ore comigo agora. Bondoso Deus, ajuda-nos, nos dê coragem, derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, assim como derramaste sobre Neemias e Esdras e os profetas, para que possamos, ó Senhor, ter sabedoria, sensibilidade, para saber quando estamos entrando numa fria e quando estamos, sim, ó Pai, saindo de um problema, nos envolvendo na sua grande e maravilhosa obra. Ilumina-nos e guarda, nos abençoe esse amigo, essa amiga que nos acompanha, nos assiste e nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Te espero semana que vem. Até lá. Legenda Adriana Zanotto